Vai começar a final entre Tiringuzeski e o William Zeytulian. Zeytulian à direita do seu vídeo, Tiringuzeski à esquerda. Tudo pronto para o início desta final. Abre o placar, William Zeytulian. 1-0. O árbitro desta final, Eduardo Romão Gomes. Agora técnico do Barroca Tênis Clube de Belo Horizonte. Ataque não. Tomou a parada e a resposta. Vamos ver mais uma vez. Olha lá. E vai ampliando a vantagem do placar. Tiringuzeski, 2-1. Uma luz só para Guzenski. 3-1. 3-1. 3-1. 1-1. 1-1. Autorizada mais uma vez pela arbitragem. Ele vai dar o ataque para Guzenski. Vamos ver? É, ataque de Guzeiski. Quatro Guzeiski, um Zeytulian. É a final do Sabre masculino, Campeonato Brasileiro 2013. Autoriza a arbitragem. Ponto para Guzeiski. Cinco um. Olha lá. É o quinto ponto de Guzeiski. Cinco um. Autoriza mais uma vez a arbitragem. Ferrininha para o Willian Zeytulian. Vamos ver mais uma vez. Olha, já tinha posto o Ferrininha. Cinco dois. É o terceiro ponto agora de Zeytulian. Três Zeytulian, cinco Guzeiski. Vai autorizar a arbitragem, o reinício do combate. Dança no centro de pista. Vai gastando, empurrando a pista Zeytulian sobre Guzeiski. Cai no ferro de Guzeiski. E aí? O ponto de Zeytulian. Quatro Zeytulian. Cinco Guzeiski. Recomeça a discussão no centro de pista. E uma luz só para Zeytulian. Iguais e cinco. Buscou o placar Zeytulian. Alto. Havia paralisado o árbitro. Ambos partiram antes da autorização do reinício do combate. Volta às suas posições e guarda. Prontos. Não, nada de estar valendo. Agora combate. Se acompanha mais uma vez no replay. E agora uma luz só para Guzeiski. Você tem iguais e seis. Agora o ponto de Zeytulian. Ataque. Tentativa de arresto de Guzeiski. Iguais e seis. E o sétimo ponto de Guzeiski. Ataque para Guzeiski. Sete e seis. Placar sendo disputado palito a palito. Autoriza a arbitragem. Tentativa de ataque é simultâneo. Nada disso está valendo. Ambos partiram com o ataque no mesmo momento. Pede para dar aquela acertadinha básica no sabre Zeytulian. Afiou, voltou, peixou, vai entrar em guarda. Aguarda Guzeiski daquela catimbada. Autoriza a arbitragem. Alto. Vamos dar uma paradinha. Um abraço. Ô meu amigo. Daqui a pouco recomeça. Faz parte do jogo. Sete e seis. A vantagem de Guzeiski no placar. Autoriza a arbitragem. Vai dar simultâneo. Vai dar simultâneo aí, ó. Sei não. Deixa para lá. Sete e seis aí da vantagem de Zeytulian. Bom, aguardando o arbitragem. Sete e seis. Autoriza a arbitragem. Dançaram no centro de pista. Ele vai dar o ataque para Zeytulian. Deu o ataque para Zeytulian. Iguais em sete. Autoriza mais uma vez a arbitragem. O reinício do combate. O reino do combate. Gasta a pista. Zeytulian. Agora vem chamando. Vai trocando o ritmo. Tentativa de ataque. Leva para o fundo de pista. A linha de metro para Guzeiski. E finaliza Zeytulian. Em intervalo desta primeira etapa, você tem a vantagem de Zeytulian no placar. Oito. Sete. Sobre Guzeiski. Felicitamos ao proprietário do Fiat. A R R 4309. Enquanto isso, a gente vai passando o replay novamente. Já vi até saído de pista. Já não dava mais. Olha. Fundão de pista. Bom. Vamos para o reinício do combate. Enquanto você acompanhava aí. O proprietário do... Celta. Celta. Placa de ponta grossa. A TG 6238. Também vermelho. Também está atrapalhando a saída. Vai ser reiniciado o combate. Você tem no placar. 7-8. É a vantagem de Zeytulian. Sobre Tio Ili e Guzeiski. Vai ser autorizado pela arbitragem. Oh, chatice. Oh, chatice. O UEM. O... Q14168. E também é proprietário do Ronda CIFC. A EI 0014. A EI 0014. Avisaram? Está avisado. Vamos parar e vamos recomeçar. Vai autorizar a arbitragem. O reinício do combate. Segundo tempo. Vantagem de um ponto para... William Zeytulian. Nós temos no placar. 8-7 Zeytulian. É simultâneo. Mais uma vez simultâneo. 9-8 Zeytulian. 9-8 Zeytulian. O árbitro vai dar simultâneo. Olha lá. Simultâneo. Autoriza mais uma vez. Cai no vazio. Vai gastando a pista Zeytulian. E agora... O ponto para Guzeiski. Iguais em 9. Devolve o ponto Zeytulian. 10-9. É o 11º ponto de Zeytulian. É o 11º ponto de Zeytulian. E o ponto... Se acompanha agora... O ponto de... Tio Ili Guzeiski. Buscando a diferença no placar. Tira um pouquinho a vantagem. 10-1 Zeytulian. 11-11 Zeytulian. Autoriza mais uma vez a arbitragem. Trocou o ritmo para o ataque de Zeytulian. Fecha. Agora é o 12º ponto. Olha lá. 12-10 Zeytulian. 10-1 Zeytulian. 10-1 Zeytulian. Para Guzeiski. 11-12. 11-12. Zeytulian. Zeytulian. Nada disso. Valeu. 11-12. Permanece o placar. A vantagem de Zeytulian. Direita do seu vídeo. Tentativa de ataque. Não vai dar nada a arbitragem. Vai dar o... Simultâneo. Ataque mais uma vez. Vai gastando a pista. Opa. Deu uma... Suave. Envergadinha. Na lâmina. Guzeiski. E sem acender a luz. Quebrou o sabre. Agora aproxima-se. Velázquez. Discutir onde foi paralisado o combate. Estamos por conta da arbitragem. Agora para o reinício do combate. Ah, é, é. 0-0-14. Apareceram-se o meio do leitinho. 12-11. Um ponto a vantagem de Zeytulian sobre Guzeiski. E... Agora... Deu pau no sabre de Guzeiski. Deu pau no sabre de Guzeiski. Humãe. Um ponto a vantagem de Zeytulian...